Começou mais um jogo pela Copa do Brasil. São Bernardo e Corinthians, jogo difícil. Perder tá fora, ganhar tá classificado. O Corinthians já jogou esse ano contra o São Bernardo aí nesse campo. Perdemos. Mas esse jogo tem que encarar de uma outra forma. É classificação. Então, hoje, meu palpite pra esse jogo, pelo amor de Deus. São Jorge, ajuda! Sem estresse. 2x0, Corinthians. 2x0 pro Corinthians. 2x0, Corinthians. 2x0, Corinthians. Não, teve tempo pra treinar, pô. Ficou parado todo esse tempo aí. Meu, se não jogar hoje, não vai jogar nunca mais. Olha! São Bernardo é um time de peso. Difícil, time bom. É um time bom. Quando precisa, é um time carrasco. O Corinthians tá passando até agora na sorte. Porque na qualidade, tá deixando a desejar. Não, não. Foi fácil passar. Foi fácil no primeiro jogo. Tá na sorte. Pra mim, tá na sorte. Desde o Brasileirão, tá na sorte. Então, hoje não vai ter mais sorte. Hoje vai ser um azar. E o São Bernardo vai eliminar de vez o Corinthians. Vai, vai, vai. 1x0. 1x0? Para, para. Toda vez é isso. Toda vez é isso. É isso aí. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like, seu comentário. E bora pra mais um jogo. E você aí? Ainda não conhece a HeroiBet? A HeroiBet é a casa de apostas que mais entrega bônus no Brasil. Lá você pode apostar em campeonatos do mundo todo. Campeonatos como os estaduais. Copa do Brasil. Campeonato inglês. Francês. Espanhol. Alemão. Libertadores da América. Champions League. E também diversos jogos de cassino. E usando o nosso link que está no primeiro comentário fixado. Você vai ganhar um bônus de 125% no seu primeiro depósito para apostar em jogos de futebol. Tá esperando o quê? Aproveite para conhecer esse e vários outros bônus que estão esperando por você lá na HeroiBet. Vamos! Vamos! Pênalti! Pênalti! Boa, juiz. Não tem VAR. Não tem VAR. Pênalti é pênalti. Acabou. Pênalti. Pênalti. Mas já... Já lá, lá, lá. Tá doendo lá. Olha o jeito que ele tá aí. Não fica caído no gramado. Tá doendo. Ah, me poupe. Pegou, 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 pegou. Esses atores aí. Vamos ver, vamos ver. Olha! Chutou! Pênalti! Não. Chutou! Não. Olha lá! Olha lá, olha lá! Ó! Nossa! Muito pênalti! Muito pênalti! Tá, sai fora. O cara levou um chute. Muito pênalti. É que assim... Bora lá, vai rair, Roberto. Sente a pressão, sente a pressão. Bate no meio, alto. Aquela pressãozinha. O goleiro quer pegar. Ele vai cair no meio, alto. Que isso! Que qualidade! É o homem! O homem tá saindo da jaula mesmo. Vai, Corinthians! Calma! Calma! Tomou esse gol do Júlio Alberto. Calma, eu tô aqui. Calma! Olha o gol que você tomou do Júlio Alberto. Calma! Nossa, foi pra... Eu tô aqui. Calma! Quebrar o goleiro no meio. Calma, tranquilo. craque! 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 Júlio Alberto! Olha isso! Que brilho! Que brilho! Que brilho! Que que é isso? Nossa senhora! Nossa senhora! Não foi nenhuma pra cima ainda, Wesley. Agora faz... Vai! Gol! Vai, Corinthians! Sacou! Vai, Corinthians! O goleiro sabe que eu já tomo, meu filho. Vai! Faz o gol! Tome, meu filho! Vai! Faz o gol, meus filhos! Uhul! Gente! Vai! Acredita do Corinthians! São Bernardo, vocês são melhor. Fala uma zera aí pro São Bernardo! Uma zera pro São Bernardo! Olha o que o goleiro fez! Faz o quê? Que tempo de... Ah, ali, ele chegou antes. Assim que o goleiro tinha pegado na mão. Nossa senhora! Não! Ah, não! Esse gol de travante, ó. Só raspadinha na bola. Esse gol de travante. É que ele dizia o quê? O que quebrou o goleiro. É que daqui eu não consegui enxergar tudo essa noventação. Agora deu pra entender. Eu tava xingando o goleiro, já. Tinha como? Atrás dele, na marcação, fica o Gustavo Henrique. Olha que isso! Pô, louco! Você viu! Na hora que ele recebeu! Eu vi o zagueiro do Corinthians se cortando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Na hora que ele recebeu, abriu o mar. Vai tentando... Tudo nessa bosta. Fica tudo nesse jogo... Vamos! Vamos, 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 vamos! Agora! Olha a merda! Cássio! Cássio, agora você vai expulsar. Você tem que expulsar agora. Tem que expulsar. Chutou a cara do Cássio. Você tá de brincadeira. Não vai expulsar, não vai expulsar, não vai expulsar, não. Não tem bar, deu amarelo, como quer? Não tem bar, deu amarelo, não vai expulsar. Isso aí, pronto. A mesma ordem lá, a mesma ordem aqui. Ah! Matheus, ou foi o Silvinho do primeiro tempo. Silvinho que bate o escanteio. Olha! Faltou a gente secar um pouquinho mais. Faltou um pouquinho mais. Vai ter revanche, tem de novo, hein? Vamos! Olha! Tem que colocar mais fé nesse... Nessa secada, hein? Colocar mais fé! Tá indo, hein? Tá indo! Tem que dar um carrinho no cara. Olha o Roberto! Boa! Todo! Crack Alberto! Yeah! Crack Alberto! Ah, tá bom! Me engana que eu gosto. Esse cara aí é um verdadeiro enganador. Vamos ver. Crack Alberto! Uh! Só de pênalti. Tô falando que esse cara é impostor. Vocês ainda ficam aí, hein? Duvidando. E assim, dá chances de gol, você vê... Ah, pô! Gol! Aí fica fácil, né? Crack Alberto! Assim fica fácil de fazer gol. Assim é fácil. Crack Alberto! Tá impedindo! Tá impedindo! Chupa! Chupa! Tá impedindo! Mas o zagueiro... Como que é impedimento? O zagueiro perdeu a bola? Olha lá. O zagueiro perdeu a bola. Olha lá. Olha o zagueiro. O que que é isso? O zagueiro perdeu a bola? Que impedimento que é esse? O zagueiro perdeu a bola. Como que isso é impedimento? Impedindo. Impedindo. Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Vai! Vamos! Faz o terceiro! Isso! Como que pode, velho? Chegando sem força, cara. Chegando sem força, a gente fica sem força. Literalmente, sem força. Véio, orra, descansou a semana inteira. Tá sem força. Não é possível. Boa! Vai, 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 vai! Ah, mas para de ser fominha, cara! Boa! Boa! Boleiro! O pós tinha que ter sido antes, velho. Boleiro! Porra, enfeitou muito. Vou fazer 3x0 que acaba logo. Listo? Pra conseguir puxar e até finalizar. Estava na seleção brasileira. Acabou! Vitória tranquila. Acertei o placar aí. Podem ir dormir, secadeira. Vai dormir que deu, Corinthians! Próxima fase é nossa, hein? Tamo vindo forte pra Copa do Brasil, hein? Segura! Segura! Segura!